Nossa viagem pelas cidades criativas do Brasil continua pelo mundo do artesanato. Conheça João Pessoa de uma forma diferente, pelo olhar dos talentos locais e desfrute de experiências únicas que esperam por você. Vem com a gente! Paraíba é um dos estados brasileiros que sofreu muito com a seca e as pessoas realmente têm que criar para sobreviver. Quem vê a João Pessoa e se depara realmente com a arte popular e com o artesanato, ele vai perceber que existe um diferencial porque são fazeres muito únicos. É um celeiro de muitos artistas com uma diversidade muito grande de cultura, de elementos. Quando a gente chega na Paraíba e consome uma obra de arte daqui, de um artesão daqui, a gente começa então a entender um pouco do que é a realidade dessas pessoas. A gente consegue entender um pouco do que é esse Nordeste, né? A gente que é artesão, a gente tem muito amor pelo que a gente faz. Para mim, pelo menos cada peça minha é um filho que eu criei ali, que eu gerei e que está indo embora. Então o turista vem para João Pessoa, ele não pode levar o bar, ele não pode levar o sol, mas ele pode levar uma peça de artesanato que vai fazer com que ele tenha essa memória afetiva. Se o Brasil quiser um dia encontrar a sua vocação e cumprir com o seu destino, terá que valorizar a sua arte popular. O turista vai chegar aqui em João Pessoa, ele vai conhecer a terceira cidade mais antiga do Brasil. Teve muitas questões políticas do período colonial com Portugal e muitas questões internas com o indígena, com os nativos. E a cidade começou ali no centro histórico, ali a partir do rio Sanhauá, que é um afluente do rio Paraíba. Ela foi construída em cima, onde nós estamos, na parte superior da colina. É evidentemente que tinha um porto, tinha moradores, mas as ordens religiosas, a catedral, é tanto que o Marco Zéria é a catedral aqui em cima. Nós temos desde a arte naif, até o paisagismo, o surrealismo, o abstrato, a arte conceitual. É um ambiente muito fértil, como a cidade criativa, realmente é um ambiente muito fértil. Essa cena que sempre vem aumentando, uns 40, 30 artistas a cada 4 anos, mais ou menos. E são novos artísticos, novas perspectivas, que vai nutrindo, são as novas gerações. O que diferencia mesmo de João Pessoa, em relação a duas cidades, é o circuito artístico. Então, aqui em João Pessoa, nós temos essa rede de apoio para os artistas conseguirem continuar seu trabalho de forma mais profissional. O espaço celeiro, o espaço criativo, é um espaço onde a gente procura trazer a produção dos artistas populares e também do artesanato, como se fosse um escoamento dessa produção, para que eles possam ter aqui o apoio de venda também, né? O sofrimento e a beleza, eles andam juntos. Então, quando se faz, quando se produz uma obra de arte, está se produzindo, está se erguendo uma história, está se contando, olha, eu estou de novo aqui, eu estou marcando a minha presença, eu sou isso, eu sou forte, eu sou capaz, eu construo, eu produzo. O nordestino, ele é muito versátil e, através da arte, ele, então, se supera. Por ser criativo, não é? E esse título vem muito porque é um celeiro, a Paraíba e João Pessoa, principalmente, é um celeiro de artistas, de artesões de boa qualidade. Bom, o material usado para fazer as minhas esculturas, que ela possa perpetuar por longo tempo, eu uso o alumínio ou o bronze. Por exemplo, eu uso o material reciclado, material que os catadores pegam no lixo, que jogam indevidamente e o catador me vende. Então, eu faço o derretimento desse material porque se trata de um material novo. E, então, eu perpetuo ele em arte, que eu chamo arte e sustentabilidade. O turista, quando chega a João Pessoa, trazido pelo nosso belo mar, que temos aí cores que encantam, ele não pode deixar de conhecer o nosso centro histórico, o nosso centro da cidade. Originalmente, fomos criados a partir do rio, né? E aí, fomos seguindo em direção ao mar. Então, o nosso centro, ele contém uma carga cultural e histórica muito forte. A Praça da Independência, onde a gente está situado, ela tem um contexto histórico muito forte. Teremos 100 anos de construção dela, que já comemorava os 100 anos de liberdade. Então, visitar as praças, o casario histórico, inclusive o nosso, que é da década de 20, é um programa que eu recomendo sempre que você vier a João Pessoa. O Museu do Artesanato Paraibano, ele é um grande centralizador do acervo do artesanato paraibano. A gente encontra aqui, desde a fibra muito comum no litoral, a fibra do coqueiro, assim como a cerâmica passando pela madeira, os fios com a parte de bordados. Então, é possível você identificar todas as tipologias, todos os tipos de trabalhos e artesanatos que são produzidos no estado da Paraíba. A reação é sempre surpreendente, é sempre de descoberta, inclusive dos próprios pessoenses, né? A minha obra, ela tem pescoços alongados, então ela traz um altivez do povo negro, com essa mistura da máscara que está acima, mas também ela traz elementos da cultura local, como o boi bumbá. Então, são peças que trazem essa conta, uma história, mas é uma história não escrita, uma história visual. A arte popular, ela está na base de tudo, de tudo, toda manifestação brasileira a partir da arte popular. O artista é aquele que traz de passados antigos, poeiras de estrelas até, e se lança para o futuro. É o anunciador de um mundo novo. Quem vem para cá e busca o povo paraibano, o povo pessoense, vai ter uma surpresa muito grande com relação à riqueza interior. Tem um tripé, que esse tripé é mágico, né? É o índio, o negro e o português. Agora, com o português, vieram árabes, ciganos de diversas partes do mundo. Aí, tudo isso gerou isso que é um coral de vozes, né? E que faz a riqueza disso tudo. O Centro Cultural entrou em restauração entre 1979 a 1985. Houve uma restauração de ambos, é o que é hoje. O monumento voltou à sua feição original. Houve uma grande mudança na montagem espográfica daqui. Esse material da arte brasileira ficou numa ala acrescida com a arte paraibana. Nós criamos uma ala só para o mobiliário antigo do Palácio do Bispo. E a arte sacra, a imaginária sacra do século XVIII e XIX, que é a melhor coleção que nós temos. Mas nós temos aqui uma coleção importantíssima de uma bonequeira, que é uma das mais importantes bonequeiras do século XX aqui na Paraíba. Ela já faleceu, mas a família dela nos doou para o Centro Cultural toda a coleção que está aqui exposta, aqui de São Paulo. A ideia do Livro do Mar, ela surgiu de um projeto de moda, na verdade. A gente, em vez de fazer um caderno perfil de moda com referências externas, pensamos em fazer um caderno perfil da Paraíba. Criamos um trabalho de marca de construção local. E o objetivo desse livro é servir de referência para pessoas que procuram inspiração aqui na nossa terra, para mudar o olhar e chamar a atenção dos paraibanos, dos nordestinos, para a beleza que a gente tem aqui, que a gente passa despercebida. O trabalho com madeira, com a própria escama de peixe, é um trabalho diferenciado que você não vê por aí. Os artesões daqui, eles têm, vamos dizer assim, que um quê a mais. A gente faz colares, brincos, pulseiras. As escamas vêm das peixarias e a gente faz todo um processo de limpeza e higienização nelas. E depois de secar, a gente vai ver que modelo se adapta com qual escama. Tem toda uma pesquisa. O turista que vem aqui em João Pessoa, quando ele compra uma obra de arte feita por um artesão, ele leva um pedacinho daqui. Toda vez que ele olhar para aquela peça, ele vai sentir a cidade de João Pessoa, como ele foi bem recebido aqui, tudo o que ele viu aqui. Nós convidamos os turistas a virem conhecer a nossa grande cidade criativa aqui, o nosso orgulho, porque aqui você com certeza vai encontrar locais infinitos para você apreciar, popular, com todos os níveis, estilos, técnicas. Para você que pensa que a Paraíba é apenas praias lindas, belas, maravilhosas, venham conhecer o nosso artesanato, a cultura popular, a cerâmica, a arte naif. Vocês precisam vir aqui e conhecer a nossa cidade, que é João Pessoa. Conhecer então os artesões, fazer o roteiro das artes e de ateliê-ateliê. Que venham conhecer a nossa terra brasileira, paraibana, criativa, dentro desse projeto maravilhoso. Estamos de braços abertos a recebê-los. Paraíba é isso aí, é sol, é maia, cultura. Então eu convido vocês a virem se alimentar de arte, né? Se alimentem de arte, consumam arte, porque realmente faz bem ao espírito. A viagem não termina por aqui. Assista aos outros episódios e se surpreenda com o que as cidades criativas do Brasil guardam pra você. Assista aos outros episódios e se alimenta com o que as cidades criativas do Brasil guardam pra você. Assista aos outros episódios e se alimenta com o que as cidades criativas do Brasil guardam pra você. Assista aos outros episódios e se flapam pra você. ... Obrigado.